Fala galera, aqui é o Jean Carlos e seja bem-vindo ao ANZ Figures. Hoje eu estou aqui com o espetacular Homem-Aranha The Amazing Spider-Man ou, para quem conhece, Spider-Man Andrew Garfield de Homem-Aranha com a head aí do Andrew Garfield com a roupa do espetacular Homem-Aranha 2. Bom, novo lançamento da CT Toys, que está trazendo as figuras do Homem-Aranha em peso. Tem esse aqui, já tem o Tobe, tem o Tobe Black, tem agora aí o anúncio recente deles, o Homem-Aranha da Mafex, Venom também. Então assim, é uma linha que está só crescendo, a CT vem em peso, está vendo que está dando certo, né? Essas figuras do Homem-Aranha, e não está parando de fazer não. E hoje então estou com o último lançamento deles aí, que é o Andrew Garfield. Estou curioso porque esse para mim, opinião aqui de fã, esse uniforme para mim é o melhor uniforme que a gente já teve retratado nos cinemas. Eu curto muito essa versão do Homem-Aranha. Acho que até como o Homem-Aranha aqui é a minha versão predileta, o Andrew aí, não os filmes, né? Mas o Andrew aí como o Homem-Aranha é a minha versão predileta do herói, não tem jeito. Bom, chegou bem rápido para mim, CT Toys, The Maze Spider-Man, caixa bonitinha. Vou deixar o link de onde eu comprei na descrição, vou deixar o meu canal do Telegram também na descrição, o canal do Telegram e do WhatsApp, que eu posto as figuras ainda aí com preço legal, sem a taxa do amor. Então acessa aí na descrição, link para compra e link dos canais de promoções para você não perder nada. Então bora abrir, eu já tinha aberto para a conferência e uma coisa ruim veio no meu. Eu fui, vamos com calma, né? Mas olha aí, muitos itens. E eu fui o premiado. Como assim eu fui premiado? Eu abri para conferir, para dar o feedback lá para o Endorse, tinha chegado tudo certo. E olha que veio no meu. Olha, 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 olha. Vocês já estão vendo o Miranha aí, né? Olha aí, agora focou. Olha que azar, cara. A outra está bonitinha. Mas eu fui premiado aí com a lente. E bom, já quero mostrar aqui então o Spider-Man para vocês. Olha como ele está fiel, meu parceiro. Ele tem, já vou falar aqui, ele tem uma pintura aqui, ó, perolada no vermelho dele, que a luz ao passar ali nesse tom de vermelho, ela vai refletindo, cara. É uma pintura muito bonita, parece um vermelho perolado. Assim, ao meu ver, você olha assim, visualmente, até eu acho que de pegar um pouco na peça, esse aqui tem muito mais qualidades que o Tobey Maguire, por exemplo. Meu amigo, você parece que aqui é uma evolução de plástico da CT, uma evolução de pintura, por mais que eu venha zoado, né? É uma evolução de pintura que, meu Deus, consertaram bem, está muito fiel. Depois eu vou pegar aqui o Tobey para a gente comparar. Mas olha aí, cara, que trabalho esplendoroso da CT Toys. Bom, vou deixar a Miran aqui de lado para a gente ver os itens e eu já vou para ela. A galera fica em dúvida sobre a head do Andrew Garfield. Ela não vem na versão original da SSH Figo Arts, mas vem na da CT. Cara, está uma head bem decente, tá? Não é a perfeição, mas também não está bizarra não, como, por exemplo, a do Tobey, que veio o olho pintado no lugar errado, sabe? Está bem bonitinho. Dá para deixar na coleção exposta aí tranquilamente. Consegue ver o ator aí. Não tem muita rebarba. Cara, está bem fiel. Gostei bastante dessa versão aí. E dá para deixar exposto com certeza. Diz aí nos comentários o que vocês acharam. Bom, e sobre os itens, a gente tem várias mãozinhas aí. Mãozinha para, né? Mão aberta. Mãozinha clássica dos dedinhos, tudo em par. Mãozinha para soltar teia. Mãozinha para escalar. Uma mãozinha mais relaxada. Temos aqui um conjunto legal de teia também. Um par para essa, um par para essa. E essa grandona. Não vem em par. Mas está aí também completando bem. Conjunto de teias e itens. A respeito de itens aí que acompanham o Andrew, está bem certinho. Gostei demais aí do que a CT incluiu na caixa. Quero mais uma vez aqui colocar ele no detalhe para vocês verem. Como está a questão da textura. A questão das teias. Tem poucas falhas. Eu só vejo aqui, sinceramente. Você vê como o uniforme tem bastante textura ao longo dele. Olha essa aranha. Pô, essa aranha está maneira, tá? Cara, a pintura dele está sensacional. Está sensacional. Uma das coisas que eu não curti muito no Toulby a respeito da CT aí. O Toulby da CT. Foi a pintura. E aqui eu acho que eles acertaram bem. O tom de vermelho está um tom legal. Está um tom cintilante. Parece aqueles materiais mesmo moles, né? Ou silk, sabe? Que parece que é o que eles usam para fazer o filme, sabe? Está muito legal. Então, pintura certamente é uma das coisas que eles acertaram em cheio. Eu acho que o que não vai vir é assim. Eu tive o azar. Eu fui premiado. E isso aqui, eu sei lá. Acho que vou passar um esmalte ou algum tipo de tinta que já resolve. Fica bem legal. Mas vamos ver agora as articulações. Porque isso aqui também é um ponto importantíssimo. Vamos lá. Cabeça está mexendo bem. Para cima. Olha aí. Caraca, amplitude. Para baixo. O pescoço acompanha. Mexe muito bem. Os braços sobem. Você vai conseguir ter uma amplitude também legal de movimento. Aqui, vamos ver. Eu acho que tem articulação borboleta, né? Então, ela estende. Para você soltar a arte. Isso aqui é importante. Isso aqui é mais durinho. Aí, saiu também. Olha aí que legal. Temos uma articulação aqui no bíceps que gira. Mas está um pouco solta. Mas está um pouco solta. Está um pouco esquisita. Mas dá uma girada. Articulação dupla aqui. Olha aí como dobra o cotovelo. Doideira. Temos uma articulação nas mãozinhas. Sobe, desce, torce, gira. Bem legal. Articulação no tórax. Que vai permitir também você dar bastante amplitude para as poses aí do homem. Aranha. E olha aí. Não fica aquele recorte esquisito. Fica só um buraco. Eles souberam fazer bem também a divisão aqui. E aí, sei lá. Não fica feio visualmente. Bem legal. As pernas. As pernas vão para cima. Mexem bem. Olha aí. Vai para o lado. Não tem nada mole, né? Eu tenho que fazer esse teste por mais que a CT já tenha sua qualidade. Mas vamos fazer o teste. Não tem nada angolando aqui. Está tudo firminho. Nada molenga. Esse teste é importante. Temos a articulação aqui. Que gira também na coxa. Articulação dupla. Olha aí também como dobra esse joelho. Rapaz, o pé encosta na bunda aqui. Muito bom. E a articulação no tornozelo. Também não dá uma torcida. Mas mexe para cima, para baixo. Tem a articulação na pontinha. Bem completo nas articulações. Mas não tem jeito. Escultura que eu acho bizonha. Mas não é isso. Eles pegam do. Assegrafuertz. É do original mesmo. E eu não gosto dessa escultura aqui de calcinho. E a CT fez aí também. Sendo bem fiel ao Bandai. Não tem jeito. Bom, vamos fazer o que todo mundo gosta de fazer. Que é troca de cabeças. Vamos colocar a rede do Andrew nesse aqui. E até tirar o meu. Porque está com essa mancha esquisita. Que raiva. Puxei. Já se deu tranquilamente aí o pescoço. Olha aí. Maneiro. Pô. Um item que faltou. E agora eu estou reparando. É uma máscara, né? Para você encaixar. Você tirar. Para você deixar na mão do personagem. Faltou esse item. O Toby vem. Mas esse aqui não veio. Bom. Encaixou. Tranquilinho. E olha aí. O Andrew. No corpo. Da CT Toys. Cara. Pô. Isso aqui é uma boa. Para quem até tem o Marvel. E não vem. Por algum motivo. Não vem a rede do Andrew. Na caixa. Você pegar o CT Toys. Para utilizar da rede. A rede está bem decente, cara. Frente da do Toby. Que tem suas falhas ali. Na pintura dos olhos. Esse aqui. Eu acho que ficou muito mais parecido com o ator. Olha aí. Vou colocar de longe assim. O Peter Parker, mano. O Peter Parker. Tranquilamente. Você vê o ator aí. No boneco. Olha aí. Está bem legal. Bom. Vou pegar até agora o Toby. Para a gente comparar. A respeito da pintura do uniforme. E olha aí do que eu estou falando. Olha aí. Os dois lado a lado. Você vê. Como. A pintura do Andrew aqui. Tem um vermelho mais vibrante. Até o azul. Eu acho que até o do Toby. É um pouco assim. De ser um negócio mais escuro. E eles fizeram a diferença. E não está errado. Mas aí. Ao meu gosto. Eu prefiro algo mais assim. Algo mais vermelhão. Algo mais azul mesmo. Sabe? Já leia os dois. Homens Aranhas. Dois grandes atores aí. Que fizeram. Aí o Andrew. Tobe. Uniformes icônicos do cinema. Não tem jeito. Rapaz. Qual você prefere dos dois aí? Bem maneiro. Bom. Vou fazer uma posezinha. E eu venho. Com minhas considerações finais. Será que vale a pena pegar esse Andrew CT Toys aí? Aí está então o nosso querido Andrew Garfield. Junto dos meus outros Peter Parkers. Que eu tenho aí na coleção. Poxa. Esse Andrew aí. A CT caprichou legal. Gostei muito das cores. Dos itenzinhos. Faltou eu acho que. Dois itens aí. Que eu fiquei pensando depois. Que era a máscara. Para você deixar pendurado. Na mão do personagem. E um par de mãos. Com punhos cerrados. Que ele não vem. Ele vem com o punho ali. Meio relaxado. E aí eu acho que. Faltou ali. Para você fazer as vezes. Cena de luta né. Pose de luta assim. Ele dando suco em alguém. Por exemplo. E não vem. Eu acho que faltou esses dois aí. Mas de resto. Eu acho que o trabalho da CT. Foi muito bom. A ré. De a maneira. Dá para você deixar exposto. Aí com a ré. Tranquilamente. Que ela não é uma coisa bizarra. De se ver. As cores do uniforme. Foram as coisas que eu mais gostei. Talvez. E aí. E a fidelidade que eles tiveram também. A uniforme do Andrew. Junto com a proporção. Acho que ficou muito legal mesmo. É. Recomendo demais então. Você que é fã do uniforme. Fã dessa versão do Homem-Aranha. Pegar aí a versão do CT Toys. Vou deixar o link dos canais do Telegram. E do WhatsApp na descrição. Então acessa lá. Porque assim que rolar a promoção. Do Andrew. Eu vou postar. Por lá. Beleza. Mas é isso galera. Essas foram as minhas considerações. Do Andrew Garfield. E aí. Dessa versão da CT Toys. Recomendo demais para quem é fã. Vale muito a pena de se ter na coleção. Com certeza. É isso então. Nos vemos no próximo review. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.